Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve o sentir O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida à minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria Indiferente As situações Vou confessar Vou confessar Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo Metade amigo Que aplaude Nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Depois de muito tempo acordar Já cansado Já cansado De tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Me sorrindo Me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me Com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço Em soluço Você me dizia Amor Que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste acordar E não te ver E matando a paixão recolhida Num delírio Num delírio de felicidade Em soluço Você me dizia Amor Que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste acordar E não te ver E não te ver Hoje Eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe Eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar Me pergunto Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo Pois preciso entender Hoje Sou eu Pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente endureci Só levei porradas Foi então que aprendi Ser indiferente E agir Com a razão Hoje Eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu Pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Eu queria ter você no meu caminho Acordar Acordar Sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quer é sentimento O que quer é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta vontade Traga esta verdade Quase louca Libertar Não deixo a boca Quando o sol no amanhecer Eu queria ter você No meu caminho Acordar Sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar Um paraíso Pra nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente Eu preciso urgentemente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Música Traga esta verdade Quase louca Libertar Não deixo a boca Quando o sol amanhecer Deixe Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Foi igual a chuva Molhando a poeira Que está no chão Você foi chegando Você foi chegando E se abossando Do meu coração Entrou pelas veias E encharcou meu corpo De tantas maneiras Que eu fiquei lhada E molhada de amor Pela noite inteira Feito a enxurrada Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima Do temporal Chorei no lençol Você foi amor Vendaval e paixão Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Feito a enxurrada Levando a folhagem Que cai pela rua Eu era sua Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima Do temporal Chorei no lençol Você foi amor Vendaval e paixão Que me fez lembrar Chuva de verão Que caiu de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Oh Eram dois amigos Inseparáveis Lutando pela vida e o pão Levando um sonho De cidade em cidade De serem donos Do seu caminhão Com muita luta E sacrifício Para pagar em que a prestação Se realizava Se realizava o sonho Finalmente O empregado Passa a ser patrão Suas viagens Eram intermináveis De cansaço De poeira e chão E um dos amigos Do recém casado Ia ser pai Do primeiro varão Com alegria Vinham pela estrada Não vendo a hora de chegar E o caminhoneiro Dizia ao amigo Vou lhe dar meu filho Para batizar Mas o destino Cruel e traiçoeiro Marcou a hora E o lugar A chuva fina E a pista molhada Com uma carreta Foram se chocar Mas como todos Tem a sua sina Uma morte não levou E agonizante Nos braços do amigo Vá conhecer Meu filho Porque eu não vou Naquela curva Beira da estrada Uma cruz Ao lado do pinheiro Marca pra sempre Onde foi Ceitado A vida e o sonho De um caminhonete Com a morte Do companheiro A saudade Vai chegar Aqueles bons De velhos tempos Nunca mais Irão voltar Mas o destino Cruel e traiçoeiro Marcou a hora E o lugar A chuva fina E a pista molhada Com uma carreta Foram se chocar Mas como todos Tem a sua sina Tem a sua sina Uma morte não levou E agonizante Nos braços do amigo Vá conhecer meu filho Porque eu não vou Amor Palavras pra dizer As que o verbo De uma vez Faça mal E vai embora Eu sei que você tenta Esconder Que outro alguém Em sua vida Faz presença Nesta hora Você disfarça E pensa que me engana Já não tem Que nossa cama Está pequena Pra nós dois Prefiro prevenir Enquanto é tempo Vou sofrer Como um momento Mas não vou Chorar depois Eu já sei Que outro homem Já roubou Você de mim O que é que ele faz Que é tão gostoso assim Que supera tanto amor Que eu te dei Eu já sei Vou tirar você De vez Da minha vida Por favor Me diga Antes da partida Que te amando Onde foi Que eu errei Você disfarça Imensa Que me engana Já notei Que nossa cama Está pequena Pra nós dois Prefiro 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 prevenir Enquanto é tempo Vou sofrer Por um momento Mas não vou Chorar Depois Eu já sei Que outro homem Já roubou Você de mim O que é que ele faz Que é tão gostoso assim Que supera tanto amor Que eu te dei Eu já sei Eu já sei Mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Que me arrebenta Essa solidão Perdido Sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que o pala mesmo Tento esquecer Tento esquecer Mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descreventa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Voltando aos anos 70 Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei Você andou Onde jurei Você jurou Onde chorei Você jurou Minha proposta Você aceitou Amei demais Você abusou Meu coração Você maltratou Tudo que eu fiz Você mudou Do que eu era Nem sei quem sou Vai pra onde? Vá pro inferno Com seu amor Você não me amou Você não me amou Eu vivo recordando com saudade Os beijos Os beijos que te dei Como emoção Naquela noite Cheia de ternura Quando entregaste a mim Teu coração Em sonho Eu te vejo Em meus braços Pedindo para nunca te deixar Dizendo as teus palavras Dizendo as teus palavras Como vida Amor Doce ilusão Do meu sonhar Eu deixei lá na fronteira A mulher dos meus amores Mais formosa que as flores Ter sorrisos Ter sorrisos é igual Eu sempre não sei viver Minha deusa prometida Nada mais me serve a vida Se um dia me perder Eu sempre não sei viver 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 Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei Que não vou resistir Esta solidão O amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei Que não vou resistir Esta solidão O amor Para o meu coração Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Eu preciso partir Sei Que não vou resistir Esta solidão O amor Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Eu preciso partir Eu preciso partir Sei Que não vou resistir Esta solidão O amor Para o meu coração Eu preciso partir Assim disse o poeta Na sua nostálgica saudade Da querida terra natal Amargura pela dor de uma saudade Fui ver de novo o recanto onde nasci Onde passei minha bela mocidade Voltei chorando com a tristeza que eu senti E as campinas que eu brincava com maninho E a palmeira que o meu velho pai plantou Chorei demais com saudade do velhinho Que Deus do céu há muitos anos já levou E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros Desde que deixei meus pais Adeus, lagoa, poço verde da esperança Meu tempinho de criança E não voltam nunca mais Descanse em paz, poeta Na querida Coromandel Nas Minas Gerais Meu pé de cedro Esfolhado já sem vida Sinal amargo Deu uma rosa e a esperança O monjolinho O monjolinho quer ouvir suas batidas Ao embalar a minha alma de criança Mansos regais que brotavam lá na cela Saudosa ponte que alegrava o meu viver Adeus, paisagem, céu azul da minha terra Rincão querido E de amar-te até morrer E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros Desde que deixei meus pais Adeus, lagoa, poço verde da esperança Meu tempinho de criança Que não volta nunca mais As e'e A A A A A A A E B Legenda Adriana Zanotto